A graça e a paz do Senhor Jesus, povos e nações do Deus Altíssimo, sobre todo o globo da terra, nesse dia glorioso, majestoso, dia que se chama hoje, bom dia. Aqui quem vos fala é a pastora Adriana Clarice. Já desde o princípio que se inscreva no canal, que deixe o seu joinha, que compartilhe, que ouça a revelação da palavra do Senhor do princípio ao final. E ative o sininho das notificações, nesse dia glorioso, majestoso, dia que se chama hoje, onde aguardamos tudo que o Senhor fará brotar sobre a terra, a semeadura e a colheita, a guarda, a proteção, o livramento, o sustento e o amparo em todo o globo da terra, aonde há um ser humano, as premissas do coração de Deus, é aonde há os desertos céus, aonde há vida, o Senhor está. Glória, glória, glória. Aleluia. O Deus da palavra, o Deus que tudo falou e tudo passou a existir, o Deus que disse e assim se fez. Glória, glória, glória. Glória. Veio em revelação a palavra do Senhor, em Amós 8, versículo 1 a seguir. O Senhor Jeová assim me fez vir, e eis aqui um cesto de frutos do verão. E disse que vez Amós. E eu disse um cesto de frutos do verão. Então o Senhor me disse, chegou o fim sobre o meu povo de Israel, daqui por diante nunca mais passarei por ele. Mas os cânticos do templo serão ouvidos naquele dia, diz o Senhor Jeová. Multiplicar-se-ão os cadáveres em todos os lugares e serão lançados fora em silêncio. Ouvi isso, vós, o que anelais o abatimento do necessitado e destruís os miseráveis da terra, dizendo, quando passará a lua nova para vendermos o grão e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo a eifa e aumentando o ciclo e procedendo dolorosamente com balanças enganosas para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sapatos. E depois venderemos as cascas do trigo, jurou o Senhor, pela glória de Jacó. Eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Por causa disso não me comoverá a terra e não chorará todo aquele que habita nela certamente. Levantar-se-á toda como o grande rio e será arrojada e se submergirá como o rio do Egito. E sucederá que naquele dia, diz o Senhor, farei que o sol se ponha ao meio-dia e até a terra se internebreça em dia de luz. E tornarei as vossas festas em luto e todos os vossos cânticos em lamentações. E aparecerá pano de saco sobre todos os lombos e calva sobre toda a cabeça. E farei que isso seja como o luto de um filho único e o seu fim com o dia de amarguras. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Irão erantes de mar em mar até o outro mar e do norte até o oriente, correndo por toda parte, buscando a palavra do Senhor e não acharão. Naquele dia as virgens formosas, os jovens desmaiarão de sede, os que juram pelo delito de Samaria, dizendo como é certo o teu Deus, Odã, e como é certo viver o caminho de Berseba. Esses mesmos cairão e não se levantarão. Glória, glória, glória ao que Jesus já veio, e a que tudo quanto o Senhor está colocando debaixo dos seus pés, o Jesus glorioso, majestoso, que sustenta a terra, aleluia, e que tudo se faz novo em Cristo Jesus, sendo sustentados dia e noite pela palavra recebida de Deus, em Jesus Cristo, sim e o amém, aleluia. Já deixo também aqueles que desejam e vão trazer por escolha as premissas de ofertas e cuidados sobre a vida da pastora Adriana Clarice. Na descrição do canal está o sexto, aleluia. Já recebo a alegria, a satisfação e o gozo e a multiplicação de assim o fazer. Aleluia a todo o globo da terra, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia.